Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? A gente já vem falando do Alcais, Alcais, sei lá, do time equatoriano que vai ser o primeiro adversário do Atlético na disputa da Copa Sul-Americana. Agora tá completo. Agora, quem não conhece nosso primeiro adversário, vai conhecer agora, porque eu, como bom produtor de conteúdo, como produtor de conteúdo que tem um compromisso com vocês, vai fazer o seguinte, vai falar os três principais perigos do time do Alcais, do confronto contra o Alcais para o Atlético. Ai, Thiago, mas você não vê campeonato equatoriano? Como é que você sabe? Eu vi, eu fui lá, pesquisei, vi jogo, vi Alcais e Goiaque, o City, e vi Alcais e Delfim, Delfim, time do Golfinho. Eu acho que Delfim até significa golfinho em espanhol, posso até estar enganado, mas eu acho que o significado é o mesmo. Mas enfim, isso não importa para o vídeo, importa aqui o que eu vou trazer, mas acho que a gente precisa estar claro o seguinte. Time desconhecido? Sim. Time pouco tradicional? Sim. Mas isso não importa, isso não entra em campo. O Atlético precisa entrar em campo atento, o Atlético precisa entrar em campo sabendo que qualquer tropeço nessa fase de grupos onde só um se classifica pode ser fatal. O Atlético precisa entrar em campo concentrado. É o primeiro jogo da equipe profissional na temporada, é um jogo importante, é um jogo que pode ditar a classificação ou a não classificação do Atlético. Começar perdendo no Equador vai ser péssimo, o empate é bom, uma vitória é ótima. Então é mais ou menos assim como eu considero. Porque tem muita gente falando, ah, o Atlético tem a obrigação de fazer 18 pontos. Cara, primeiro de tudo, o Atlético não tem a obrigação de nada. E 18 pontos vai ser maravilhoso, é sensacional, fenomenal, não tem nem o que falar. Então eu boto uma expectativa um pouquinho mais baixa para trazer para vocês o seguinte. Vamos com calma, vamos respeitando o adversário, vamos entendendo que o futebol está cada vez mais equilibrado. E o projeto do Alcaz vem sendo um projeto bem sucedido. Para o clube do tamanho que é, ser quarto colocado no Campeonato Equatoriano já é algo significativo. Estar disputando a Copa Sul-Americana já é algo significativo. O Alcaz, que vem bem na competição, o Alcaz já disputou a pré-sula americana, vai entrar como francotirador, mas um francotirador que está sonhando com as oitavas de final. Oitavas de final que pega os times que vêm da Libertadores. Então isso só acende mais ainda um aviso que eu tento dar para vocês, sem menosprezar ninguém. É um começo de temporada, é uma mudança de temporada difícil para todos os times do futebol mundial. E para o Atlético não vai ser diferente. Mas enfim, vamos falar do Alcaz, que a gente está aqui para isso. Cara, quais são os destaques do Alcaz? Quais são os perigos do Alcaz? O que o Atlético precisa ficar ligado no Alcaz? Então, número 3, eu venho falar do jogo de transição do Alcaz. O que é o jogo de transição? É algo que o Atlético recentemente fez muito bem, seja em 2020, seja em 2019, seja até mesmo em 2018. É você não parar em campo, basicamente. É você se locomovir para atacar, você se locomovir para defender, não ter uma defesa mais posicional, nem um ataque mais posicional. Você está em constante movimento, você fazer o movimento ali que o famoso box to box, de defender, atacar, atacar, defender. É um jogo muito intenso quando o Alcaz está em campo. São jogadores que têm talento, têm qualidade. São jogadores que, inclusive, o Atlético poderia estar de olho em um ou outro nome. A gente ainda vai falar dos destaques individuais do clube. Mas eu, pelo menos, não imagino o Atlético sofrendo uma pressão num jogo posicional ali. Eu vejo o Atlético, talvez, sofrendo em relação no momento que for atacar, receber um contra-ataque, ou no momento que tiver uma oportunidade de atacar, batendo na trave ali, porque o time do Alcaz volta muito rápido, se defende muito bem nesse quesito. Então, quero trazer essa capacidade e esse poder do jogo de transição, algo que o Atlético faz muito bem também. Eu pesquisei e busquei na memória jogos que o Atlético enfrentou times muito fortes nesse quesito. E lembrei do jogo contra o Ceará, um jogo decidido pelo Carlos Eduardo, um jogo que, em certo momento, estava muito complicado. O Atlético vinha sofrendo em relação às transições, agredia o Ceará nas transições, mas também era agredido. Então, acho que o jogo contra o Ceará é um bom imaginário, sim. Acho que o Alcaz e o Ceará têm boas semelhanças. O Atlético pode se inspirar. Inclusive, Carlos Eduardo, você tem aqui o Carlos Eduardo... Não, tá aqui. Ou tá aqui. Tá aqui. O Carlos Eduardo dá sorte. O Caduzinho dá sorte, que virou mascote do canal. Então, se você quiser se inspirar novamente, marcar dois golaços, a gente tá com você, porque esse canal te defende também. Esse canal te defende. Então, a gente já falou o ponto de número 3. A gente vai falar o ponto de número 2. E eu acho que a gente poderia usar o mesmo jogo contra o Ceará como exemplo. Por quê? Qual é o ponto de número 2? Imposição física. O time do Alcaz é muito físico. Muito, muito, muito. O Vitor Fridzevski lá na frente. Artilheiro da Sul-Americana, atacante argentino. Bom no jogo aéreo. Bom por baixo. Então, por isso que se o Atlético não tiver o Thiago Heleno, é Zé Ivaldo neles. É Zé Ivaldo neles. Sabe? É um time que tem o Quinhones ali no meio campo. É um time que tem uma defesa muito grande. É um time que aposta em vários momentos em inversão de jogo. E botar os caras pra correr mesmo, pra tentar pegar a outra defesa desguarnecida. Ou botar os caras pra ganharem na corrida, no mano a mano, no contra um. Então existem várias maneiras de você se impor no futebol. Você pode se impor tecnicamente, taticamente, mas também pode se impor fisicamente. E eu não acho que o Atlético tenha um time fraco fisicamente. Em alguns momentos até foi. Eu acho que algumas escalações favorecem o jogo mais físico. Eu acho que outras escalações desfavorecem o jogo mais físico. Mas eu acho que o Atlético não pode entrar em campo no Equador sem pensar que vai enfrentar um time de bombados. Um time, porra, que poderia ser a pelada do crossfit. Mas, obviamente, eles não só tem isso. E, rapaziada, eu só queria deixar um aviso sobre o vídeo aqui. Porque eu tô falando de determinados jogadores do time do Alcas. Pra quem não viu, o Alcas passou por uma crise de Covid na semana passada. Muito séria. Vários jogadores não conseguiram jogar. Eles jogaram até com menos gente em linha no Campeonato Equatoriano ali. Então, eu tô falando isso. Porque se eu falar de um jogador que é destaque e ele não estiver relacionado, vai muito nessa base da crise de Covid que o time teve. Mas também acho que impacta muito essa qualidade que eu queria trazer aqui de ser um time muito físico. Vários atletas que já tiveram Covid falaram quanto é complicado voltar a praticar esportes. Então, acho que o Alcas, em algum momento, pode ter essa característica tão fidedigna da equipe como um setor debilitado. Um setor que acabou sendo atrapalhado por essa maldita infecção que nos abandona. Então, a gente já falou da questão das transições. A gente já falou da questão do time ser um time muito físico. Acho que a gente poderia falar de como o time pressiona bem. De como é um time veloz. De como é um time que tem capacidade de domínio de jogo. De tocar bola. De se encontrar. Mas eu queria trazer os destaques individuais. Jogadores pra gente ficar de olho nessa equipe do Alcas. Eu acho que se tem um cara que vem se destacando nesse começo de temporada. O nome dele é Cano. Não. Não é o Germán Cano que a gente tá acostumado vendo no futebol brasileiro. Vestindo a camisa do Vasco da Gama. É o atacante Luiz Cano. Joga pelo lado. Lado esquerdo do ataque. É lado esquerdo. Tô tentando visualizar aqui os lances que eu lembro do Luiz Cano. Lado esquerdo do ataque do Alcas. É um cara que é uma válvula de escape. O time do Alcas busca ele na saída de bola. O time do Alcas busca ele na inversão de jogada. Então é um garoto que tem qualidade. É um garoto que já marcou gol nessa Copa Sul-Americana. Eu não acharia ruim se o Atlético desse uma olhada não. Um estudo de caso ali. Pô. Será que esse garoto pode chegar? A gente precisa desse jogador de drible. Desse jogador de um contra um. Então atenção pro Eric. Atenção pro Carlos Eduardo. Tem dois jogadores muito bons no meio campo. Tapieiro e Quinhones. O Johnny Quinhones. O Johnny Quinhones mais forte fisicamente. Sendo o cara da pressão. Sendo o cara da roubada de bola. O Tapieiro fazendo ali a saída de bola. Sempre com muita qualidade. Quase um ritmista. É um cara que tem uma capacidade de manter a bola com o Alcas. Uma capacidade muito grande. Então destaco esses dois nomes também. O Vitor Fidzesk lá. O atacante argentino. O atual artilheiro da Copa Sul-Americana. Também é um bom nome. E obviamente outros destaques podem aparecer. Ao meio de uma partida. Como eu falei. É um projeto muito bom. É um coletivo que já está apurado. Então o Atlético não vai ter vida fácil no Equador. Não adianta. Aí esse time é desconhecido. E eu vou jogar de salto alto que vai dar certo. Não é assim. E eu vou até ver mais alguns jogos. Ver mais alguns lances. Pra entender melhor. Mas como a gente já viu na live de hoje de manhã. Como a gente viu no vídeo mais cedo. A gente vai fazer esse estudo de caso do Alcas até o final. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.